Música Iha suco, hamuto, catos rua, rito nulo, resim, idade, mas que avançava eleição suco faze da rua cniante. Diretor Nacional Assunto Administração Finanças Aprovisionamento Logística no Recurso Humano, está Agostinho da Cunha informa a jornalista da televisão Timor Pós, sexta-feira, semana, e a Nia Knarfati em Caicolidili. Doirnia, eleição suco, segunda volta, considera facilita ou na tamba utiliza o boleto em votos, compara com eleição primeira volta. Nia espera, eleição suco, segunda volta, belela o rodia com o sucesso. Suco serneveu, mas que agora dá para avançar a segunda volta, é muito 271 sucos. E é o território. Até agora, o meu suco rua, suco rua-mactama, ele que já 16 sucos, ele 18 sucos, Manatruto, 15 sucos, Viqueque, 23 sucos, Ainaro, 16 sucos, Ovinaro, 27 sucos, Lauten, 16 sucos, Balcau, 35 sucos, Aileu, 24 sucos, Cova-Lima, 24 sucos, Hermera, 29 sucos, Manufarra, 18 sucos, Siranema, também para a segunda volta. Ocusi, 9, 9 sucos. Eleição para a segunda volta, é mais fácil, não é? Não é? Usar no boleto em votos. Lá, nesse ano, eles são na aldeia, Tamba, O votante, Siranema, tem que ir na aranha, a querer aqui, Mas, o voto em boleto, vai exercer o diretor de votos. Mas, agora, o voto em voto em votos. Tamba, o suco de, o suco, o senhor, não é? Mas, o impacto em primeira ronda, o senhor, não é? O segundo ronda. Segundo volta, o sindicato, tem de esperança, que tem de O dia é que não é sucesso.